Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica de Informática em Angola Com vocês outra vez, Abel Pedro Samba Hoje vamos aprender a cancelar ou anular o levantamento sem cartão Mas primeiro, gostaria que vocês curtissem a nossa página e vamos prosseguir Vamos escolher primeiramente o cartão na qual nós demos a instrução para fazer o levantamento Eu vou adicionar o cartão Buy, é o cartão que eu ordenei e levantasse o valor Vou pressionar em Consulta Vou clicar na primeira opção, a segunda opção está cancelada, a primeira está aqui e vamos dar sequência Vou adicionar o meu código Está a processar e pessoal, esta é a opção para cancelar o pedido E também, pessoal, podemos aproveitar e para dizer No caso, deixou perder o confirmativo do número de referência para o levantamento sem cartão Também pode novamente colocar que é para baixar e se pretende mesmo cancelar, pode cancelar Este é o Abel, não seja não educado, se inscreva, compartilha e encargue conosco pelo Facebook no WhatsApp Ficamos por aqui e até breve